Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o The Hobbit de Manaus, já deixa aquele like, se inscreve no canal E fique atento que chegou, sabe quem? Mirage Prime, isso aqui é a Mirage Normal, tá? Então eu tô na continha secundária, onde eu só jogo personagens que são normais Mas você pode aproveitar que chegou aqui, ó, Mirage Prime e também a Banshee, tá vendo aqui, ó Dois dias atrás, ó, Mirage Prime e a Banshee Prime estão disponíveis Como você faz pra conseguir as suas, tá? Se você vir aqui, ó, no seu Codex, não sei se eu tenho relíquia dela, tá, nessa conta aqui, tá? Se eu vir aqui, ó, eu vou colocar Mirage, Mirage, tá vendo, ó Tem algumas relíquias dela aqui, tá? Agora vamos ver se essas relíquias aqui, aonde que elas estão dropando, beleza? Ó, tá vendo, eu tenho algumas aqui, ó, vou ver se elas são as mesmas, tá? Você vai vir aqui, ó, eu vou depois deixar no finalzinho do vídeo uma build da Mirage Nook, certo? Você vai vir aqui no Codex, tá? Você vai vir aqui no Universo, você vai clicar aqui em Relíquias, você vai ver aqui embaixo, ó, Relíquias Clica aqui, na procura aqui, ó, você tem Mirage Mirage, certo? Ó lá, bom Temos Axe A12, Lich M7, Meso E5 e Neo B6 Vamos lá, Axe Axe aqui, ó, Banshee tá disponível, tá vendo, ó Ó, quando tá disponível, ela põe aqui, tá vendo aqui, ó Ah, Axe, Contratos e Compensas em Deriva Hum, Contratos São os contratos lá em Deimos E Fortuna e Certo, tá? Deixa eu ver também se essa aqui também tá em Contratos Só lá, hein Ah não, também em Void, ó Pera, 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 pera Só caí lá também? Ah, tem Belenus e Marduk Hum, tem Void aqui Mas confesso que não é muito, muito bom não isso aqui, viu? Não vale a pena não É bem difícil vir isso aqui Vamos ver aqui, ó Ah, cai também aqui em Void Mas não é em, tá vendo, ó Não tem Anne Então sobrevivência aqui, tá meio complicadinho, tá? Ah, Meso Agora o Meso tá caindo em Anne Meso tá caindo em Anne, tá vendo aqui, ó Meso, Void, Anne Hum Eu não sei se vale a pena Fica fazendo isso lá, quer ver? Ó, e Void também, Anne Anel, Anel, Anne, ó Tá vendo, ó O que acontece? A LIT E a AX Estão dropando aqui nas missõezinhas Lá em Fortuna ou Deimos O que eu acho mais fácil de fazer? Vamos dar uma olhadinha lá Como que tá hoje Tá, vamos lá Vou dar uma olhadinha hoje aqui Tem as rotações de horários Vamos pra... Vamos pra Fortuna? Que é mais rápido Vamos lá pra Fortuna aqui, ó Vênus... Fortuna Ah, tem o evento de Dias Estelares, hein? Também tá dando algumas coisinhas bacaninhas pra vocês Ah, eu acho que Fortuna Vai ser legal também conseguir fazer missõezinhas Tantos certos Fortuna em Deus vão dar... vão dar essas relicas, tá? Você vai apertar S aqui Viagem rápida Vamos falar com o que é o Dico Sparky Tá Eu... Eu... Eu falei com você tantas vezes Só quero que você pare de falar comigo Tá, eu já falei com você umas 400 vezes É o Dico Sai daí, é o Dico Bom, aproveitando que é o Dico que tá falando aí, gente Eu estou fazendo um live na Trovo, tá? Vou deixar pra vocês aqui, ó O link Da Trovo Daqui, ó Trovo.live barra Dan Robson Opa Tem live todos os dias e tem premiação também, tá, gente? E aqui tem uns horários que eu vou deixar pra vocês aqui, ó Enquanto o Dico tá falando aí, trocando ideia com a gente Deixa eu ver os horários pra vocês entenderem Os nossos horários aqui, ó, tá? Temos lives de manhã, tá? De Warframe... De Von High Das 9 até Media Media 6 Lost Ark, ó E do Warframe, esqueci a live do Warframe Das 6 até as 11 Pela Trovo, beleza? Vamos tirar aqui um pouquinho Seguinte, voltando aqui, ó Contratos e recompensas, certo? O que acontece aqui, ó? Se você clicar em inverso aqui, ó Com o mouse, tá vendo? Uma das possíveis recompensas Tá vendo aqui, ó? Aqui tem nove opções, tá vendo? Nove opções pra vir uma lit Não vale a pena, não Esse aqui Esse aqui também tem sete opções Tá complicado, hein? E essa? Aqui tem mais sete opções, tá vendo? Eu acho que demo vai ser um pouco melhor Vamos ver a Treniax aqui, sete opções Tá? Tem alguns horários que ficam com seis opções Então o que você vai fazer? Dá uma olhadinha Em Demons Vamos lá em Demons Já estamos aqui, né? Vamos lá em Demons Pra vocês verem como que funciona Aqui as missões, você viu? Tinha nove opções de vir uma relíquia Né? Ali tinha mais sete, sete, sete Vamos lá em Demons Só pra dar uma olhadinha Que Demons costuma não mudar muito Só que assim Pra algumas pessoas Demons é mais complicado Que os bichinhos lá bate, viu? Vão aqui em Demons, tá vendo? E vamos Vim aqui, ó Necralist Talvez lá vai ser mais fácil também pegar as relíquias O que você pode fazer também, ó Que interessante Você vai poder fazer um pouquinho de insetos Um pouquinho de Fortuna E um pouquinho de Demons Você vai upando o sindicato E vai pegando a relíquia dela Tá? Vou apertar ESC aqui, ó ESC viagem rápida Vamos falar com a mãe, tá? Chegou com a mãe aqui Contar as recompensas Vamos clicar em verso também aqui, ó Tá vendo aqui, ó Meso, ó Aqui tem mais, ó Nove opções também Não tem mais Uh, rapaz Aqui tá complicado, hein? Vamos ver isso aqui Ó, aqui já tem Seis, sete opções No caso, valeria a pena fazer a lead aqui Por enquanto, ó Lembra Que já tem uma rotação aqui, tá? Essa rotação vai mudar daqui Nove minutos Talvez não valha a pena depois Certo? Então você vai vir aqui, ó Tem essa opção aqui Ah, o restante, deixa eu ver É, aqui tá muito complicado Esse aqui não vale a pena não Vamos ver as missões aqui Esse aqui É, tem muita opção, tá vendo? Tá vendo, ó Aí o que acontece É muito difícil vir aqui Então assim A princípio aqui Não vale a pena pegar mesmo Neo E vamos ver a axe aqui também Como tá as axe Ah, axe vale a pena Tá vendo, ó Olha que interessante Ah, axe já vale a pena Tem seis opções Axe tá valendo a pena Por enquanto em demos, tá? E aqui tá valendo a pena Pra pegar elite Mas você fica esperto Tá vendo aqui, ó Oito minutinhos Então o que você vai fazer Vai em demos Vai em fortuna E vai em Em insetos, tá? Na terra E dá uma olhadinha No horário E o que você tem de opção Tá? Porque você vai conseguir pegar Além dos itens E alguns arcanes Você Arcanes, desculpa Os mods Você vai ter mais Menos opções, né? Pra poder conseguir pegar Mais faças relíquias Beleza? Bom, qualquer dúvida Eu estarei na live Tá, Trovo, tá? Logo de manhã Já estou fazendo live Mas é de Valheim Se você quiser participar Das livezinhas Do Warframe Você pode entrar Na live da Trovo A partir das seis horas Já estou com Warframe ligado lá Falou, gente? Espero contar do vídeo Que espero que consigam Fazer sua Banshee E sua Mirage, tá? Então você tá aqui, ó Show de bola, ó Você vem aqui Mirage e Banshee Na mesma relíquia Tá? Na minha PTzinha lá Na nossa live A gente consegue botar um grupinho aí Se você quiser participar da live Vamos botar uma PTzinha Tá ali, ó Trovo.live Dan Robson Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Deixa o like no vídeo Ah, não esquece De deixar o like Porque você sabe Que tem um bichinho aí Bebiteiro E tá de férias Mas já já lhe volta Falou, gente? Valeu, gente Bom jogo aí E espero que você Na Trovo Tchau Deixa o like Tchau É, YouTube Dan Robson Game É, ficou bonito ali Ficou bonito Valeu